Tem muito claro na ponta do cérebro a diferença entre preço e valor. Preço é o que o cliente deixa, ou seja, é a quantidade de dinheiro que o cliente paga. Valor é o que o cliente leva, ou seja, é tudo que o cliente recebe. A maioria das pessoas pensa que o cliente muitas vezes deixa de comprar por causa do preço alto, porque o preço é muito alto. Mas a verdade não é essa. Na grande maioria das vezes, o cliente não compra por causa do valor que ele recebe e não por causa do preço que irá pagar. Preste atenção. Caso o cliente receba, perceba que está recebendo pouco em comparação ao que está pagando, ele não compra. Como também, se o cliente perceber que está recebendo o mesmo que está pagando, ele deixa de comprar. O cliente sempre compra quando percebe que está recebendo muito mais do que ele está pagando. Assim, ele aceita prontamente a oferta. Quando o vendedor declara para o cliente, tudo isso por apenas o vendedor agregando valor ao seu produto, o cliente percebe que está recebendo muito mais do que ele está pagando. Tudo isto tem que ser feito antes do momento do fechamento do fechamento. O cliente decide ou não comprar durante todos os processos da venda. Faça com que, durante todo o atendimento, o cliente já esteja com vontade de comprar, para que, na ocasião do fechamento, não seja declarada uma acirrada guerra de preços entre o cliente e o vendedor. É imprescindível que, durante a identificação das necessidades, o vendedor descubra o que é importante para o cliente no produto que está adquirindo. Faça várias perguntas para que o cliente diga o porquê de estar comprando aquele produto. Assim procedendo, o vendedor compreende o que o cliente valoriza e o que o cliente não valoriza. O fechamento será feito sem maiores debates ou perda de tempo. Sucesso sempre!